Eu lutei até conseguir um espaço na dança, e eu consegui, e eu me orgulho muito disso. Nós estamos desenvolvendo um trabalho há muitos anos, para ser preciso há 17 anos, na cidade de Castanhal, e nós estamos com o trabalho da Escola Estúdio Alfa, que é a minha escola de dança, onde eu sou diretora, professora, coreógrafa, e ainda me arrisco a ir aos palcos com os meus bailarinos. Nós estamos muito emocionados com o momento, apesar de que a gente sabe que tudo é muito complicado e difícil para um bailarino, principalmente agora, nós poderíamos ter levado ele presencialmente, a gente não teve recurso para isso, então ele participou de forma híbrida, mas para nós está sendo fantástica essa conquista, porque mostra que o estado do Pará, a cidade de Castanhal, tem talentos e tem um trabalho que vem sendo realizado com muita responsabilidade, então isso nos alegra. Nós temos muito orgulho do Luiz, pela dedicação, pelo esforço, pelas horas de ensaio, então esse comprometimento do bailarino fez com que ele crescesse em pouco tempo. Luiz, ele tem pouco mais de um ano e meio do estudo dentro do balé clássico, e ele conseguir uma colocação como essa foi algo assim inimaginável, né? Então, quando veio essa conquista, nós ficamos assim bem surpresos, porém, nós sabíamos o talento que ele tinha, então a gente investiu, né? Com todo o trabalho que a gente podia, investiu para que ele pudesse crescer o mais rápido possível, e graças a Deus o trabalho vem dando resultados. Bom, eu estou, né, como a tia a gente disse, há um pouco mais de um ano e meio, para mim, dançar é tudo. Dançar é, tipo, dançar para mim é minha vida, é tudo e eu dou tudo para dançar. Eu sou do interior, então é muito raro, bailarino de interior, conseguir uma alta colocação dessa. Então, está sendo tudo de bom para mim, tudo de bom e mais um pouco. Eu diria para elas não desistirem, porque assim como eu cheguei aonde eu estou chegando, elas podem chegar assim, todos, independente de apoio ou de qualquer outra coisa, podem chegar assim. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL